Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso essa casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso essa casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Tô incensando, tô defumando A casa do bom Jesus da Lapa Tô incensando, tô defumando A casa do bom Jesus da Lapa Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso essa casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso essa casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Tô incensando, tô defumando A casa do bom Jesus da Lapa Tô incensando, tô defumando A casa do bom Jesus da Lapa Tô incensando, tô defumando A casa do bom Jesus da Lapa Jesus da Lope